O que você é lindo, você é lindo, eu tive que encontrar você Venha a mãe, venha a pai Oh Brasil, olha que casa apaixonada aí né Meu pai, seu Juarez, está fazendo 83 anos de idade nesse mês de agosto Queria que vocês me ajudassem a aplaudi-lo né Oh maravilha, 84 né Ele diminui um ano sempre, por isso é que 84 Ele me deu, dentro de todas as coisas que eu tenho Até o nome que é igual o dele, Juarez Elisiara É você o meu respeito, meu pai, companheirão da minha mãe Sabe, um beijo no seu coração É o mínimo que um filho pode desejar Para um pai tão maravilhoso, dedicado Como meu pai, idoso, 84 anos de idade Que beleza, mostra ele de novo lá, bonitão demais viu Vença a mãe, vença a pai Sempre na minha vida e da minha família Gente, Santuário do Padre Eustáquio Recentemente Dom Valmor anunciou para toda a imprensa Agora a paróquia dos Sagrados Corações ali no Padre Eustáquio É o Santuário da Saúde e da Paz O Beato Padre Eustáquio, em breve, né Tornando-se santo, se Deus quiser E hoje é um santuário lá Você que é devoto do Padre Eustáquio Pode passar agora, porque lá agora é Santuário da Saúde e da Paz Bonito isso, né? Bacana, né? Aqui em Minas Gerais Pode bater palmas aí, ó Olha o Padre Eustáquio aí, sempre aqui conosco E aí, Dona Lúcia, tudo bom? Tudo bom Hoje nós estamos com mais uma colcha E foi feita novamente por Raquel de Paiva Não para de produzir Ela já fez 14 colchas Com essa aqui nós estamos completando 351 colchas Olha que beleza, 351 colchas da Fraternidade Que beleza Sabe para onde vai, gente, essa colcha aqui? Essa semana eu vi a turma da Dança Sênior de Caeté Fazendo lá o sorteio da colcha que eles receberam Muito legal isso Para vocês fazerem um sorteio Fazer o que quiser com a colcha Que cubra vocês de carinho A Miriam recebe aqui a colcha Que vai para o CAC Fim de Tarde, em BH Muito obrigada Parabéns pelo trabalho bonito, viu? Que é feito lá pelo CAC Fim de Tarde com a terceira idade Bom demais, né? Ei, trem bom, assim que eu gosto Copo americano é esse aqui? É, né? Aqui em Belo Horizonte eles chamam esse copo aqui de Copo Lagoinha Viu, gente boa? É, Copo Lagoinha Hum, você usa nas receitas ele, né? Esse aqui parece de vidro, mas não é, de plástico Gente, ó Araújo é parceirona nossa É a maior rede de drogarias de Minas Gerais E Araújo tem uma página na internet Que você pode comprar em qualquer lugar De Minas Gerais, de Belo Horizonte, do Brasil E receber aí na sua casa pela internet É, o seu medicamento entregue na sua casa pela internet Anota esse endereço aqui, ó www.araújo.com.br Já é tão comum o www Hoje que a gente nem fala, né? É araújo.com.br Você recebe o seu medicamento aí na sua casa Tá beleza? Entregue em todo o Brasil Araújo, maior rede de drogarias De Minas Gerais Aqui no nosso programa Deu de Prosa Peça o seu medicamento em qualquer lugar do Brasil E receba pela Araújo Ô Rubinho, tudo bom, né Rubinho? Graças a Deus Rosquinha do seu lado aí, fica bom demais Nossa Senhora, eu comi que delícia, hein? Você passa bem aqui, hein? Aqui é, graças a Deus Você merece Aqui é igual o nosso Vale de Equitinhonha É simples, mas é bom demais Que coisa boa É assim o Brasil, né? Tem uma música que Todo mundo que fala do Rubinho do Vale Não pode deixar de falar nessa música A letra A Quer dizer, amada minha A letra B Quer dizer, bem te querendo Ah, vamos cantar essa? Vamos, Juarez ABC do amor Juarez Antes de cantar o ABC Eu vou cantar um verso Uma estrofe apenas pra você de outra música Que eu recordei agora Espere que eu consiga cantar pelo menos a estrofe Quem anda com alegria Não precisa correr pelo atalho Quem tem boa companhia Não anda de galho em galho Cada um com sua cor Traz o seu belo retalho A união faz a coxa Com diversão e trabalho A união faz a coxa Com diversão e trabalho Vamos descer fio a fio A flor da maturidade Somos gotas de um rio No mar da fraternidade Somos gotas de um rio No mar da fraternidade Vamos descer fio a fio A colcha da fraternidade Somos gotas desse rio No mar da maturidade Aí a música que é o tema da colcha da fraternidade Em cada encontro, dedo de prosa A gente faz uma homenagem aos idosos através dessa música Bonito demais, viu? Só você, Rubinho Um beijo pra senhora dona Lúcia A letra A quer dizer Amada minha A letra B quer dizer Bem te querer A letra C quer dizer Ser carinhosa E a letra D Deus te leva Bem formosa A letra E quer dizer Ela dizia A letra F quer dizer Felicidade A letra G quer dizer Guarda segredo E a letra H Hoje dela eu tenho medo A letra I quer dizer Idade boa A letra G quer dizer Jurei te amar A letra K quer dizer Caminharia E a letra L Lembra de mim até um dia A letra E quer dizer Manda-me um beijo A letra N Quer dizer Na liberdade A letra O Quer dizer Oh, linda, bela E a letra P É para mim O sonho dela A letra K Quer dizer Quero te ver A letra R Quer dizer A mim de amor A letra C Quer dizer Saudade forte E a letra T Te amarei Até a morte A letra U Quer dizer Uma esperança A letra V Quer dizer Venho te amar Dedo de prosa A letra X Quer dizer Cheia de dor E a letra Z Zelo Pelo nosso amor Viva Rubinho do Vale Obrigado, meu irmão Sempre um grande valor Do estado de Minas Gerais E do Brasil Esse grande Rubinho Daqui a pouquinho Ele vai encerrar cantando A música Tem trem da história Para nós Aqui no Dedo de Prosa Obrigado, viu? Obrigado a você, Jorice Um abraço forte Para a donazinha Dona Francisca Mostra ela lá Ela veio com o gerro dela, gente Olha que gracinha Beijo, viu? Para você, dona Francisca Telespectadora Veio com o gerro Como é que ele chama? Kennedy Olha o Kennedy O gerro veio trazer a sogra Aí, ó É, gerro bom esse, viu? Meu amigão Vamos viajar com o Dedo de Prosa Vou mostrar para você Um VTzinho curtinho Só para refrescar sua memória Porque viajar com o Dedo de Prosa É tudo de bom Roda aí Vem aí mais um Encontro Nacional Dedo de Prosa da Melhoridade Em outubro no Sesc Guarapari Espírito Santo Programação variada e shows com Saulo Laranjeira Cristal Band Ceresteiros Amigos de JK E Moacir Franco Encontro Nacional Dedo de Prosa da Melhoridade Em Guarapari Espírito Santo Inscrições 3413-7507 3413-7507 Então, espero por você Neste grande encontro Carca e fim de tarde Gostou do Dedo de Prosa hoje? Obrigado, viu, gente? Um beijo, Lirene e Helenice Estou sempre com elas, né? Sempre fizeram com carinho Aqui a prateleirinha do Dedo de Prosa O forrinho Que Nossa Senhora Aparecida Que o nosso bom Deus Permita uma excelente semana para você Não esqueça O Dedo de Prosa Aqui na TV Aparecida Segunda À 10 da noite E sábado Seis e meia da manhã Durante o período eleitoral Nosso programa vai um pouquinho mais tarde Às 10 e 50 da noite Na segunda-feira E aqui na TV Horizonte Sábado e domingo Sete da noite Fica com Deus Um beijo no seu coração Que Jesus te proteja sempre Rubinho do Vale Para encerrar com o Trem da História Valeu, Brasil! Lá vai o Trem da História Tocado a todo vapor Cumprindo com o seu papel De um menestrel sonhado Apita e solta a fumaça Pelas montanhas gerais Vivendo só de pirraça No meio dos capitais Unindo trilhos urbanos Com outros trilhos rurais Vem lá do Jeque, Tionha Quem sabe do Rio Doce Toda noite ele sonha Se trem de carga ele fosse Levava em cada vagão Viola, surdo e pandeiro Parava em toda estação Chamava o povo inteiro Pode subir, coração Que esse trem é brasileiro Vamos embora, gente Olha o apito do trem Vamos seguir a história Com a canção brasileira Pra que nossa memória Não se acabe em poeira Vamos embora, gente Olha o apito do trem Vamos seguir a história Com a canção brasileira Pra que nossa memória Não se acabe em poeira Não se acabe em poeira